Fala, Super Saiyajins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Austrália, terceira etapa do nosso Campeonato Mundial com a Brown GP. A gente que vende um resultado não muito bom lá em Jeddah, a gente acabou abandonando. Mas, enfim, a gente ainda tem muito campeonato pela frente, nosso carro é bom. O Button superou a gente com o resultado da última etapa, foi a 20 pontos, a gente ficou estacionado com 18 pontos do segundo lugar lá no Bahrein. Verstappen lidera com 44, o Sainz com 31 e o Hamilton tem 27 e é o terceiro. Campeonato de Construtores, a Red Bull está empatada na liderança com a Ferrari com 46 pontos, a Mercedes vem em terceira com 45 e a gente aparece na quarta posição com 38, ou seja, estamos a 8 pontos dos líderes. Então, temos aí bastante possibilidade de nos recuperarmos, principalmente aqui na Austrália, onde na real, em 2009, foi onde a Brown começou a sua trajetória de sucesso, a Albert Park abriu o calendário em 2009. Então, foi lá que a Brown mostrou ao mundo que não veio para brincadeira naquela temporada. Então, a gente pode usar esse incentivo do passado aí para, quem sabe, a gente conseguir um bom resultado hoje. Bom, eu já fiz tudo aqui antes no último vídeo, né? Então, a gente já desenvolveu o que tinha que desenvolver, P&D tem coisa para chegar no dia 11 e 15 de abril, chegando a gente vai ficar ali no patamar da Red Bull, claro que obviamente eles vão também se desenvolver até lá. Então, vamos embora, vamos embora para mais uma corrida, um desafio e tudo começa com a classificação, a gente tem que se classificar muito bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música É pessoal, grande classificação Tanto no Q2 como no Q3 A gente conseguiu aí o primeiro tempo com o pneu novo Geralmente eu faço a primeira saída com o pneu usado Do Q1 E no Q2 e no Q3 Eu faço a primeira saída com o pneu usado no Q2 Que é pra gente poder marcar um tempo Pra poder a gente aproveitar ainda mais O pneu já usado e aí deixar A última volta com o pneu novo E a gente conseguiu um grande resultado Uma grande volta, mais uma pole position Se eu não me engano É a terceira na temporada A gente foi pule nas três Agora? Não sei, já tô perdido Mas vamos embora Vamos pra corrida, não tem previsão de chuva Vamos buscar a nossa primeira vitória na temporada A Rupes Barrichello tá pronto pra vencer E vamos ver aí como é que o Button se comporta também Depois de um treino classificatório fantástico É hora de conferir como o grid de largada vai ficar Especialista da chuva se alinha na pole Com Charles Leclerc ao lado Percorrendo o restante do grid temos Verstappen, Sainz, Sérgio Pérez e Yu Button Russell, Hamilton, Norris e Yu Tsumuda Magnussen, Mick Schumacher O Fernando Alonso e Gasly Ricardo, Boccon Sebastian Vettel E Valtteri Bottas Joe, Latif Albon e Lance Stroll Marca o final do grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos pra pista Onde as preparações estão em andamento Bom, vambora pessoal Tudo pronto aqui Já estamos na nossa posição de honra Também conhecido como pole position Como eu falei, não tem previsão de chuva Vai ser parcialmente nublado do início ao fim Vamos pra estratégia de uma parada Com pneu médio na largada e pneu duro logo na sequência 13 voltas de médio e 16 voltas de duro De todo o grid apenas O Kevin Magnussen É o Kevin Magnussen? É o Kevin Magnussen Está largando de macio O resto, todos os pilotos de médio Então assim Vambora, né? O Magnussen vai parar cedo Galera do pneu macio como ele Vai parar aí na volta 7 A gente vai até a 13 E é tentar ver se a gente consegue Imprimir um bom ritmo desde o início Pra poder quando chegar a hora da parada A gente ter uma certa vantagem Pra poder parar tranquilo Não ter problema de pneu frio Ninguém atacando Ninguém perturbando Todo o nosso juízo Pra que a gente possa partir Ruma a nossa primeira vitória na temporada Olha aí, caraca, Verstappen Pô, achei que só tinha grama ali O Verstappen Quando eu não quis nem saber Largamos mal Já tomamos a vida Meu Deus do céu, hein? Vamos vir por fora aqui Opa Valeu, Button Bora Olha o Verstappen Indo pra cima do Leclerc ali Largada tenebrosa Como sempre E vambora Segura Nossa, achei que a gente ia tomar outra vez Muito bem Muito ok De primeiro pra quarto Foi muito ok Vambora, vambora Verstappen Verstappen indo pra cima do Leclerc de qualquer jeito Vem por fora Olha aí Ih, quase rolou Acho que rolou um toque ali O Leclerc chegou a ficar de lado Olha aí A gente tentando aqui Partir pra cima do Sainz Momento perigoso Todo mundo junto Verstappen Assume a ponta Uma manobra mega arriscada Segura Essa traseira quase que a gente vai embora Acho que eu dei o RS antes da hora, hein? Caraca, mano Quase Olha aí como é que a gente já tá colada no Sainz O RS já tá liberado desde a volta anterior Vambora que depois da sequência de dar 11 e 12 Chicane rápida Abre a asa e tentar definir pra cima dele, hein? Olha aí A gente sai rápido, sai forte Segura Sainz Olha aí como é que ele mergulha Pra cima do Leclerc Ficar sem posição A gente faz a ultrapassagem pra cima da terceira posição Beleza O Button já foi pra cima dele, hein? Já vai abrir a asa E aí, colado no Leclerc Ele também tá abrindo a asa pra cima do Verstappen A gente faz a volta mais rápida A 23 e 3 Bora A gente tenta colar aqui, mas O Leclerc e o Verstappen estão bem rápidos, hein? Ih, trava tudo o Leclerc Trava o Leclerc Vamos tentar sair mais forte aqui Ele fica com a preferência Acabei dando uma escorregadinha Fui na sujeira O Verstappen foge A gente... Nossa, não tomou uma vez A gente não consegue fazer a ultrapassagem do Leclerc Mas pelo menos ele ficou longe do Verstappen Pode ser a nossa chance Pra abrir o DRS pra cima dele E ele não abre asa Ele tá a 1.1 do Verstappen Vambora A gente cola no Leclerc Sars também tá recebendo toda a pressão No mundo do Button Se ele não abre asa É nosso E ele não abre asa E ele não abre asa Vambora Mergulhar por dentro O Leclerc tenta fechar aqui Segurando essa freada lado a lado O Leclerc ainda continua Mas a gente vem pra fazer a ultrapassagem Linda manobra Olha o Button com o Sars Olha o Button com o Sars Os dois lado a lado A gente contorna Na segunda posição Button e Sars Vambora, Button Vambora, Button Button colado no Sars Colado no Sars O Leclerc abre asa pra cima da gente O Verstappen foge Vai, 2.1 A gente precisa se sustentar aqui Sars e Button Seguem lado a lado Já levantou poeira lá Lá vem o Leclerc Lá vem o Leclerc por fora Segura, garotão Olha aí Forçamos Agora eu não fui na sujeira não Tive que fechar um pouco mais Espantei a segunda posição Pega tá bonito E o Verstappen E o Verstappen foge O Verstappen aproveita e vai embora Agradece e dá tchau Vambora E o Button perdeu a posição pro Pérez Agora ele tá mais pra cima da Mercedes Putz, eu vi o Button indo lá fora Depois da curva 2 Vi poeira levantando Terra Enfim Vambora Estabilizou aqui um pouquinho pro Leclerc Meio segundo Vamos tentar abrir caça pra cima do Verstappen Olha aí Volta a mais rada da 22.9 Já estamos começando A se aproximar do Verstappen Já tiramos um segundo 1.8 atrás Agora pessoal Hora da parada A gente parou de se aproximar do Verstappen Parece que o nosso pneu gastou Beleza Verstappen entra A gente também Beleza Foi Vambora Fim da estratégia de pitstops Leve esses pneus até o fim A gente volta na sétima posição Vambora O Verstappen volta próximo Verstappen também Agora a gente precisa aquecer esse pneu E sofrer o mínimo possível Jansson Button no box A galera parando A gente vai voltar pra nossa segunda posição Verstappen já abre 2.7 Leclerc a 1.0 A gente consegue resistir aqui o DRS do Leclerc Ele não pega Precisa aquecer mais essa volta do pneu Olha aí Pérez voltando na frente do Sainz Pérez vai se dar bem Leclerc sai na frente E o Button Segue ali na sexta posição Versappen em 3 segundos Vambora Nosso pneu já parece que tá aquecido Bandeira amarela Quem é? Quem é? É a Ferrari Volta mais nada pra gente 22.9 Olha o Button pulando pra Quito Então o Sainz já abandona Sainz já fica pelo caminho A vantagem do Versappen de 3.1 Já cai pra 2.5 Pro Leclerc já tá também em 2.5 Nosso pneu já tá funcionando Vambora A questão agora é de trabalhar essa aproximação O Sainz tá ali na curva 1 Tá se arrastando Vai parar a qualquer momento Ele para ali na saída da curva 2 Ponto perigoso Direção de prova Se omite Finge que não é com ela E fica por isso mesmo Pelotão vai passando ali Só falta uma Williams Então É isso Segurança em primeiro lugar Olha aí Leclerc e Pérez brigando Pérez vem pra ganhar a posição E assumir a terceira Olha aí nesse momento 2 Red Bulls no pódio A gente segue tentando se aproximar do Versappen Mas agora a gente tá Tá garimpando aqui Décimo a décimo Vambora Vamos ver se o Button consegue colar E se aproveitar nesse momento Olha o Versappen 22.8 A gente faz 22.5 Você tem Eu tenho também Vambora A gente baixa de 2 segundos Vambora Falta pouco 1.1 Próxima volta Acho que a gente já consegue pegar o DRS do Verstappen Vambora Vambora Asa aberta pra cima do Verstappen A gente agora vai colar o máximo possível Agora pensar no melhor momento pra tentar fazer essa ultrapassagem Verstappen tem uma ótima saída de curva Olha como é que a gente tá absolutamente colado no Verstappen Pegando o vácuo dele Vamos tentar agora na 11.12 Tem que ser agora Olha como é que a gente sai mais forte Verstappen dá o lado de fora Na freada Verstappen Verstappen é eu A gente vai lá fora Verstappen fica por dentro A gente traçora o melhor E faz a ultrapassagem Pra assumir a liderança da prova Vambora agora A gente vai entrar na reta Agora o Verstappen aqui vai abrir DRS pra cima da gente A gente toma cuidado Verstappen é 3 décimos Ele abre asa A gente consegue se defender na força do nosso motor Mercedes Volta 24 Seis voltas pro final Vambora pessoal Tem que ser hoje a primeira vitória do Rubinho na temporada Vem o Verstappen aqui 3 décimos Vem tentando se aproximar ao máximo A gente se defende Agora é tentar construir uma vantagem e tirar o Verstappen da nossa zona de DRS Mais uma volta mais rápida 22 e 5 Achamos uma voltinha rápida nesse finalzinho Penúltima volta Já temos 1.8 de vantagem pra cima do Verstappen O Leclerc tá sofrendo todo o ataque do Button Vambora Button Pelo amor de Deus Tentar pular pra essa quarta posição Que a Red Bull tá forte aí Com os dois carros Ah não Jenson Button fora da prova Ai já complica demais o campeonato de construtores Putz Abandonando a penúltima volta Que sacanagem Que sacanagem Putz Agora a Red Bull vai tirar muito ponto Vai botar muita vantagem Eles vão fazer 33 pontos com o segundo do Verstappen E o terceiro do Pérez Contra 26 da gente Só aí eles vão botar mais 7 pontos de vantagem Última volta Última volta da corrida A gente só vai tirar em relação a Ferrari E a Mercedes Cara Putz Não contava que isso abandona do Button Cara Vambora pessoal Vambora Pra primeira vitória de Rubens Barrichello Na temporada O Verstappen cola Pode preparar o grito torcedor Porque Rubens Barrichello do Brasil Vence na Fórmula 1 Primeira vitória da temporada Boa pessoal Boa pessoal Vambora Vambora brigar por esse título Olha aí Lá vem Rubens Barrichello Se encaminhando para o seu pódio Pra posição de honra E o Rubinho vem Feliz Alegre Pimpão Fazendo sua sampadinha Olha aí Cara No meio das duas Red Bulls Que em 2009 Era a grande adversária da Brown Então até nisso Também está parecido Só que na época Era o Sebastian Vettel E o Mark Webber E agora temos Max Verstappen E Sérgio Pérez Vamos ver os números do campeonato A gente já sabe Que vai ficar para trás No campeonato de construtores Mas vamos ver Que posição o Rubinho Fica no campeonato de pilotos Depois de três etapas Bom Está aí o resultado Ah Verstappen Tirou a minha volta mais rápida Na última passagem Que vacilo Cara Que vacilo Putz Pegou um pontinho a mais Então Agora a Red Bull Fazia 34 pontos O Leclerc Ficou em quarto Hamilton Russell Norris Alonso Schumacher E o Kevin Magnussi O Magnussi acabou fazendo Duas paradas Olha aí Ah ele largou de macio Então faz sentido Button E Sainz Abandonaram Vamos ver No campeonato de pilotos A gente assume a segunda posição Mesmo assim A 20 pontos Atrás do Verstappen Verstappen fez um início De temporada Muito forte Hamilton Terceiro Sainz O quarto Leclerc O quinto Russell Sexto Button Sétimo E o Sérgio Pérez Na oitava posição Campeonato de construtores A gente assume a segunda posição Empata com a Mercedes Meia Três A meia Três E a gente fica Dezessete pontos Da Red Bull Que vai a oitenta Ferrari fica com cinquenta e oito McLaren Alpine Alfa Romeo E Haas Já vem mais pra trás Ali Na quinta Sexta Sétima E oitava Posição Bom pessoal Chassi Vamos ver Vamos ver aí O que chegou Chegou peça no chassi Peça no chassi Então vamos ver como é que a gente está aqui Na aerodinâmica Nós somos terceira força Chassi Somos quarta E cadeia cinemática Somos primeiro Então Seguimos Desenvolvendo aqui Chassi É Mil trezentos e cinquenta e oito Com mil quatrocentos Com mil quatrocentos Aros dissipadores de calor Tampa do motor Tampa do motor Parece dar um bom Um bom Uma boa crescida Olha aí Beleza É Vou arriscar aqui Vou arriscar Não custa nada Vamos ver Vamos ver Vamos avançar Vai chegar a ponto de recurso A gente pode tentar desenvolver Mais alguma peça Bom É A peça da aerodinâmica Chegou E a do chassi Falhou Então vamos pedir novamente Aqui Tampa do motor Vai chegar depois da Emília Romana Como estava previsto Beleza Oitocentos pontos Dá pra fazer alguma coisa Olha o retrovisor também chegou Mil quatrocentos Mil trezentos Novecentos Novecentos Puts Não dá pra fazer nada Cadeia cinemática Setecentos Dá pra fazer Mil e trezentos aqui Mil e trezentos Então ó Cadeia cinemática A vela da ignição A gente já é o mais forte Mas Não custa nada A gente continuar desenvolvendo Nosso carro E abrir mais vantagens Em cima dos rivais Então beleza 101 pontos Acabou A gente já fez tudo O que tinha pra fazer Com tudo chegando Dia 29 e 30 de abril A gente tem tudo Pra superar a Red Bull Novamente E é isso Deixa eu avançar no tempo Beleza Próximo episódio A gente tem A nossa primeira Corrida Sprint Vai ser legal pra caramba E espero E espero vocês aqui Acompanhando Quero mais uma vez Agradecer aos membros Super Saiyajins Por estarem Apoiando Velocidade Alta Espero que vocês Estejam gostando Da série Se estão curtindo Deixa o like aí Comenta pra eu saber E é isso pessoal Tamo junto A gente se vê No próximo episódio Grande prêmio Da Emília România Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui